Criar, desenvolver, produzir, novas ideias, novas tecnologias. Biondini. Ser criativa, ser exclusiva. Biondini. Calçados de marca, calçados de parceria. Três Coroas, uma das cidades do Rio Grande do Sul que formam o maior polo latino-americano do calçado feminino. 2003. Ano em que profissionais unem suas experiências para criar a fábrica Biondini. Como marca, Biondini assina um conceito diferenciado, clássico, arrojado, com reserva de exclusividade. Como parceira na fabricação, materializa as criações de renomados estilistas e suas grifes. Pesquisas nos centros internacionais da moda, o estilo da mulher brasileira, os avanços nas tecnologias e nas matérias-primas. Desta combinação, surgem as ideias para cada novo modelo. Um sonho sonhado em bom gosto, elegância, qualidade, conforto. Um desenho que se transforma em projeto. Que se transforma em primeiro par. Que depois, se reproduz na fábrica e irá renascer como um artigo de satisfação para as consumidoras. Processos que envolvem uma equipe muito especializada, acostumada a trabalhar com pequenas tiragens e constante troca de modelo na esteira. Detalhes de projeto. Precisão em cada etapa. Assim é que se estabelece o conceito Biondini na produção, no chão de fábrica. Por mês, mais de 20 mil pares de calçados e a certeza de que todos os impactos ambientais foram controlados. Como atesta o selo Amanhã Mais Feliz, que acompanha as embalagens. Fernanda, Valentina, Manuela, Sofia, Vanessa. Nomes próprios para as linhas de calçados. Representando as mulheres que literalmente vão se apaixonar pelos modelos da Biondini. Como reconhecimento internacional pela originalidade de seu design, a Biondini foi eleita a melhor coleção de calçados da feira Fashion Access em Hong Kong, na China, em suas duas edições de 2008. Nas passarelas, a confiança dos clientes que encontram na Biondini a personificação de suas criações. Um fornecedor que trabalha para o sucesso dos estilistas. Nas ruas, um desfile de modelos que distingue o charme da mulher que usa Biondini. Apoiada pela construção da marca nos veículos da moda e em campanhas publicitárias. O par perfeito para quem exige qualidade em todos os momentos. Biondini, sempre bem acompanhada.